Eu sou Daniela Buozzi, eu sou diretora de Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. Eu vou fazer uma colocação aqui para vocês, para a gente discutir um dos pilares da Vigilância em Saúde, que é o território. É importante a gente entender de que território que a gente está falando quando a gente vai se organizar para fazer ações e serviços de Vigilância em Saúde. Lembrando que o nosso objetivo maior é a proteção da vida, é a prevenção e a promoção da saúde. Por que a gente tem que olhar para entender o nosso território? Porque as pessoas, elas vivem, elas nascem, vivem, trabalham, crescem, reproduzem e morrem de maneira diferente porque os territórios são diferentes. Seus hábitos são diferentes, suas culturas são diferentes, sua forma de consumir e de viver é diferente e o território determina muito nisso. Então, quando a Vigilância em Saúde vai olhar para uma determinada doença ou agravo, ela tem que pensar em que território é esse que ela está falando. Uma determinada doença, ela pode ser restrita a um bairro, ou restrita a uma cidade, ou restrita a um estado, ou simplesmente tem que ter um olhar de país porque pode ser uma ameaça de uma doença ou agravo que venha de fora do país. Então, quando eu penso na minha doença ou no meu agravo, eu tenho que me perguntar de que território eu estou falando. Porque só assim que a gente consegue definir que população é essa e quais as ações que eu preciso fazer de vigilância para a proteção, para a promoção da saúde da minha população. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em ações relacionadas à dengue, a gente vai desde as ações que o governo precisa fazer de estruturar a sua rede de saúde e serviço para caso ele tenha problemas de pessoas que venham adoecer, entender essa pessoa dentro da assistência, mas eu preciso pensar nas minhas ações de vigilância para evitar que essa doença venha a acontecer. Então, tem as ações de vigilância que são feitas de educação para a população, mas existe também um pequeno território que é chamado meu quintal, que é de minha responsabilidade e é um território promotor da doença. Então, quando eu falo de território, eu posso ir desde o meu quintal até o país inteiro. A pergunta é, do que eu estou falando, que doença é essa, em quais as ações eu preciso fazer, quem é esse agente promotor da saúde? Então, nós temos que lembrar que quando a gente fala do poder público, o poder público, ele não é aquele governante que está lá fora. O poder público, ele passa por essa instituição de Estado, mas é também cada um de nós. Cada um de nós tem sua responsabilidade na saúde individual e coletiva. individual, desde os meus hábitos, as minhas formas de viver e minha cultura, até o coletivo, que aquilo que eu faço de uma maneira equivocada pode causar doença no meu vizinho ou em alguma pessoa no meu território. Então, o território, ele é um dos pilares centrais que precisa ser discutido, precisa ser olhado para que a gente tenha uma efetiva vigilância e saúde.